Desce arro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus cria-te pega é um tiro na testa Ele te, ele te trepa Ele te, ele te entra Acabou essa guerra, para de graça Toca e fechou o quadrado Criminal creme, o que tu faz ser? Vai passar no rádio, a coisa de jogar esse jogo São bruxos, fãs, 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 fãs Desce arro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus cria-te pega é um tiro na testa Ele te, ele te trepa Ele te, ele te enterra Desce arro guardado na minha garagem Vizinho pensando, vai! Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus cria-te pega é um tiro na testa Ele te, ele te trepa, ele te, ele te enriquece Acabou essa guerra, para de graça, nó que fechou o quadrado Criminal creme, o que tu fazia, passa no rádio Nó gosta de jogar esse jogo, eu tô sendo jogado Nem mais carro, outro alemão caiu O chão que nó deixou engressado Descarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz um atleta Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus fiat pegam um tiro na testa Ele te, ele te trepa, ele te, ele te enriquece Acabou essa guerra, para de graça, nó que fechou o quadrado Mas criminal creme, o que tu fazia, passa no rádio Nó gosta de jogar esse jogo, sujo, bola com o trem mais caro Outro alemão caiu, o chão que nó deixou engressado Descarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz um atleta Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus fiat pegam um tiro na testa Ele te, ele te trepa, ele te, ele te enriquece Acabou essa rua guardado na minha garagem Atenção, vai! Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus fiat pegam um tiro na testa Ele te, ele te trepa, ele te, ele te enriquece Neto LX Eu te, ele te, ele me, ele te enriquece Não vou te deixar sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem alça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E minha cavala eu vou precisar de uma sala Nossa bunda chama atenção por toda a favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma lela Sem a minha distração Mas eu não vou boando na sua mão Não, 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 não Conhece esse golpe, eu sei que a pura é ficção Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te pego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se é que tem muita grana me esperando, eu posso me distrair Show da tua licença Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se é que tem muita grana me esperando, eu posso me distrair Show da tua licença Eu tenho que decidir, eu sou da da sala Me deixa maluca, te deixa sem falar Te deixa sem falar Eu tenho certeza que você não fica sem alça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E minha cavala eu vou precisar de uma sala Essa dura chama atenção por toda a sala Eu te esperando, eu já vou ler mais uma lá Sem a minha distração Mas eu não vou voando a nossa mão Não, 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 não Conhece esse golpe, eu sei que é pura ficção Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir É que tem muita grana me esperando, eu posso me distrair Show da tua licença Neto, NX Sucesso, Brasília! Estou grado Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom, tá só o mel Só copão, minhas vodka de sabor Atenção, Brasília! Vai! Show! Vai no cão, o sonzão, isso filme, perdão Elas na carroceria, bate a bunda no chão Vai no cão, o sonzão, isso filme, perdão Atenção, atenção, vai! Dentro da Gailux Ela movimenta no beat do Tute Tute Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu panhando ela O pau torando Dentro da Gailux Ela movimenta no beat do Tute Tute Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu torando ela O pau torando Deixa a mão pra cima e faz o L Faz o X Faz o L Faz o X Faz o L Faz o X É o tempo em Brasília Neto, NX Estou grado Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom, tá só o mel Só copa, minhas vodka de sabor E as peças de fivela e chapéu Vai no cão, o sonzão, isso filme, perdão Elas na carroceria, bate a bunda no chão Vai no cão, o sonzão, isso filme, perdão Atenção, atenção, vai! Dentro da Gailux Ela movimenta no beat do Tute Tute Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Gailux Ela movimenta no beat do Tute Tute Foi! Ela roçando na fivela O pau torando e eu torando ela O pau torando Ao vivo em Brasília Joga a mão pra cima e faz o L Ou faz o L Ou faz o L É, 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 é O rei dos palidões Dentro da Gailux O bicho pega e caroçã Neto, NX Sucesso! Neto, NX Estourado Sucesso, Brasil Neto, NX Eu passei de nada Ela me viu Na rua da água Portando fuzil Me mamar no beco Um pouco distante Me satisfaz Na onda do canque Eu tô Hollywood Contra a vida bem possível Tira o dedo Você vai tomar Toma, Toma, Toma Contra a vida bem possível Bem possível Toma, 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 Toma Toma, Toma Contra a vida bem possível É desse tipo Hollywood Contra a vida bem possível Será que tem uma Toma, Toma, Toma Toma, Toma Contra a vida bem possível É, 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 é Toma, Toma, Toma Contra a vida bem possível Sucesso, Brasil É, 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 é Eu toco a mão pra cima Faz o L Faz o L Faz o X Faz o L Faz o X Ele é do LX É, 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 é Neto, NX Eu passei de nave Ela me viu Na rua da água Botando fuzil Me mamar no grego Um pouco distante Me satisfaz Na onda do canque Tipo Hollywood Controla a vida Ela vem pro time Na xeré cadela Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Toma, Toma Toma, Toma Controla a vida bem possível Seré que eu roubo Tipo Hollywood Com a call Controla a vida Ela vem pro time Ela será que tem uma Toma, 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 Toma Toma, Toma Controla a vida Vem possível Seré que eu roubo Toma, Toma Toma Toma, Toma Boca na fila, bem possível, espera pra lá Ao vivo em Brasília, Neto LX Sucesso, carnaval! Neto LX, ao vivo em Brasília Neto LX, estourado Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador Nunca acabar quando você volar Se for prazer acho que demorou Minha nave voa pra todo lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso, amoroso Um bomboso, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro Verdadeiro, escudeiro Sem desejo, sem precisar Perigoso Joga a mão pra cima e faz o LX Faz o LX, estourado Ao vivo em Brasília, mas não estou Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você volar Se for prazer acho que demorou Minha nave voa pra todo lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Sucesso Brasília Cuidado, cuidadoso, amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro Verdadeiro, escudeiro Sem desejo, sem precisar Perigoso Na FNX Ao vivo em Brasília Neto NX Estourado O verão é nosso Sucesso Brasília Neto NX Neto NX Tamo junto Barulho, barulho vai ser de verdade Vai foder no modo velho Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Tá brigando sem fazer a lei Ao vivo em Brasília Só tem menino no seu olho E foi de infantes de maçãs Só pra que eles gostem que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base Tá ligado com o gordinho Vai ser sem massagem Te chamei pra vir pra minha base Tá ligado com o gordinho Vai ser sem massagem Brasília Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque as duas Eu tô com a tropa do bruxo Eu tô com a tropa do bruxo Tô com a tropa do gordo Vai ser de verdade Vai foder no modo velho Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Tô com a tropa do bruxo Vem pra tropa do gordo Chama as novinha pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Sentar pros menor que dá luz de conforto Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Com o gordo Com o gordo Com o gordo Vem pra tropa do gordo Sobe balançada que só tem moleque as duas Eu tô com o gordo Quand eu fique escuro Com o gordo Me coloca, coloca tudo Same pra vir pra minha base De orgulho, de orgulho vai ser de verdade N'a pra foder no modo velho Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa se faz ver a vai Falta anúncio, só tem menino no seu lado Se for de fortes e maçãs Porca que eles gostam que nós não tem piedade Se o meu prédio entrar na barra O meu prédio vai ser de verdade Mas vai foder numa doada Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Neto LX Alô Brasília Essa desgramada tava certa Milagou nessa vida de merda Cachaça, homenagem, fumaça e vale a ver Vossa canagem me bloqueou, safela Me desbloqueia a vida Me desbloqueia a vida Tô com saudade da sua metida Tô com saudade da sua metida Tô com saudade da sua metida Ao vivo em Brasília Joga a mão pra cima e faz o L Faz o X Faz o X Faz o X Faz o X Neto LX Essa desgramada da sua metida Essa desgramada tava certa Tô com saudade da sua metida Tô com saudade da tua metida Ao vivo em Brasília Sucesso do verão, Neto LX Neto LX Sucesso Brasília Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo é sério a condição É sério a condição Jornal pra cima e faz o L Até pede X Ao vivo em Brasília A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto medo de você Eu posso negar que viagem o teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pro caixão de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo é sério a condição Ela que eu amo, não é você Respiro com ela, mas vou te ver Subindo o vício só a conversar com a gente Você é fake dog, eu sou dependente Eu sou dependente A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto medo que você Não posso negar que viagem o teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu corpo Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa Não posso negar que viagem o teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Néstor, NX, estou bravo Joga a mão pra cima e faz o L Faz o X ao vivo em Brasília Sucesso, todo mundo canta Néstor, NX Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Mas não era capaz Mas não ouviu ninguém Que não quer nosso bem Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois nos bem Sucesso, Brasília! Eu e você Encontra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu joga a mão pra cima e faz o L 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 É o vivo em Brasília Todo mundo falou Que o nosso amor Beijo negra Beijo negra Obrigado pelo carinho Olha que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois nos bem Sucesso! Eu e você Encontra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Brasília Galando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Neto LX Estou raro Estou raro Sucesso Brasília! Neto LX Ao vivo em Brasília E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá fruca e me pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Hoje o que eu te disse, eu te disse pra você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando desejinho Safado, 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 safado Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando desejinho Safado, safado, safado Eu disse porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha louca Porra, amor, assim tu me complica Olha quando reveste na superação da cama, que é mentira, amor Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha louca Ô, pô, 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 amor, assim tu me complica Olha quando reveste na superação da cama, que é mentira, amor Sucesso, Brasília Eu joga a mão pra cima e faz o L Dois no X Ou faz o L Dois no X Sucesso Caramba do LX E hoje eu vou cair pra te superar Minha boca tá pro crime, pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu te disse antes de esbarrar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando desejinho Safado, safado Safado, safado Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando desejinho Safado, safado E se porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Ô, 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 amor, assim tu me complica Olha quando reveste na superação da cama, que é mentira, amor Ô, 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 amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Ô, 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 amor, assim tu me complica Olha quando reveste na superação da cama, que é mentira, amor Sucesso, Brasília Joga a mão pra cima e faz o L Dois no X Alvindo em Brasília Sucesso, Brasília Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô tomando uma aqui na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Sucesso! Por ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Sucesso, Brasília! Oh, noza! Oh, noza! Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, noza! Oh, noza! Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Hoje tá mal e vamos embora Neto LX, ao vivo em Brasília E hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô tomando uma aqui na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Sucesso! Por ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Sucesso, Brasília! Oh, noza! Oh, noza! Oh, noza! Oh, noza! Oh, noza! Oh, noza! Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, noza! Oh, noza! Oh, noza! Ao vivo em Brasília Neto LX Oh, noza! Oh, noza! Verão 2024, sucesso! Neto LX Oh, noza! O que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área No baile da serra ela se destaca O de juju na face ou na coxa e portada Veio preparada No beco do meio Que ela começou a tocar vários proibidão E ela começou a jogar Vou mandar uma pra faixa que não dá pra recusar Tudo causa a língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai ver mais esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house, Brasília Neto LX Eu disse bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house, Brasília Neto LX Vai descendo com a boquinha, moça Vai me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house, Brasília Sucesso Brasília Sucesso Brasília Neto LX Ela começou a tocar vai nos proibidão Ela começou a jogar Vou mandar uma pra faixa que não dá pra recusar Atenção! Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua Neto LX Ao vivo em Brasília Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pressão Atenção Brasília Tira o pé do chão Toma, 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 toma Embolaê, brisaê Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No passe, no passe Vem, vem, vem em mim Atenção Brasília, tira o pé do chão Tira o pé do chão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Então, toma, toma, toma Neto LX, joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Faz o L Ao vivo em Brasília Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior preção Atenção Brasília, tira o pé do chão Toma, 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 toma Toma, 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 toma embalaê Brisaê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No passinho, no passinho, vem, 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 vem em mim Bem que hoje eu tô facinho Atenção Brasília, vai, então Toma, 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 toma Toma, 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 toma Então, toma, 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 eu tiro o pé no chão Neto, a licença Sucesso verão 2024, Neto, a licença